O CARMID, Junta de Freguesia, trabalha um OP, sobretudo ao nível do 1º Ciclo, porque também são as escolas que dependem diretamente, estão sob a tutela da autarquia, e portanto com as quais é mais fácil interagir. O processo é curioso na medida em que o OP resulta de uma parceria territorial que envolve o município, as escolas, nomeadamente a B23 e a secundária, o agro-regulamento escolar e também uma associação local, e curiosidade que o processo é dinamizado pelas escolas e pela associação, e o município, no fundo, acompanha todo o processo, mas a dinamização das sessões com os alunos e as escolas é feita por essas outras organizações. E depois o debate final, a discussão dos investimentos, é feito no Salão Nobre da Câmara Municipal. Braga tem optado por um processo mais centrado nas estruturas representativas, digamos assim, como são as associações estudantes, isto tudo falando no OP para as camadas mais óbvias, mas também igual no processo para os adultos. Podemos ver claramente que, digamos, o boom, se podemos falar em boom de experiências em Portugal, se dá sobretudo depois em 2006. A primeira experiência foi em Palmel, em 2000, com uma interrupção, que depois continuou em 2006. Carnido começou em 2004, que parou em 2005, é um ano eleitoral. E, portanto, foi um ano eleitoral e, por isso, aparece ali também com aquela quebra que é natural nesse ano. Mas não deixa de ser curioso, porque esta disseminação dos processos em Portugal acompanha também uma outra lógica de disseminação dos processos a nível mundial. E nós podemos, pronto, identificar duas grandes fases de processo de disseminação dos OP a nível mundial. Uma primeira que vai até 2004, 2005, e que é uma disseminação, sobretudo, digamos, resultante de uma procura individualizada de municípios e universidades a fazer o processo, e que tiveram como referente máximo, até este momento, Porto Alegre. E o facto do Fórum Social Mundial ter provido durante vários anos em Porto Alegre, levou a que muitos políticos fossem em Porto Alegre beber dessa experiência e, depois, importar esse processo com as devidas adaptações. E uma segunda fase na disseminação desses processos, que emerge, sobretudo, a partir de 2005, mas com alguns indícios antes, tem a ver com uma disseminação, não numa procura individualizada, ela continua a existir, mas, sobretudo, com uma oferta organizada sobre o tempo. E nós vemos uma oferta organizada em muitos países. Vemos essa oferta organizada no Brasil, há uma rede nacional de orçamentos participativos, mas uma oferta organizada em Espanha, com a rede estatal da OPEX. Vemos essa oferta organizada na Suécia, com a Associação de Municípios, onde Giovanni está a acompanhar esse processo. Uma oferta organizada em Cabo Verde, onde é o próprio Governo e as Nações Unidas que estão a apoiar a implementação de experiências piloto. Vemos essa oferta organizada em países que já chegaram à criação de legislações nacionais, como é o caso do Peru, da República Dominicana e da Venezuela. E vemos também essa oferta organizada em Portugal, através deste projeto de orçamento participativo, que, no fundo, traz o tema, em termos nacionais, para a agenda, digamos, das autarquias, a agenda política, a agenda da sociedade civil, de alguma forma, tem sido esse também o objetivo. Entre outras ofertas, em Itália, através de regiões, como região Toscana, região Lásio, como também, hoje de manhã, questionava-se se existe algum Estado do Brasil a fazer orçamento participativo. De facto, o Estado que o fez foi o Rio Grande do Sul. Atualmente, não há nenhum que o faça chamando a orçamento participativo, mas, por exemplo, o Estado, além do Pará, está a fazer um processo plenamente participativo, que, no fundo, é muito próximo do orçamento participativo, em que as grandes opções e os investimentos do Estado são discutidos a nível de grupos de municípios, com a participação dos cidadãos e a definição de prioridades de investimento. Este é o mapa, digamos, político-partidário dos processos, mas vejamos, desde já, aquilo que são as perspetivas e podemos ver aqui que a grande maioria das preços têm sido promovidas pelas autarquias governadas pela CD1. Esta é uma tendência que, provavelmente, será temporária nos processos em Portugal, por várias razões. E uma delas, é óbvia, é que, com o alargamento do processo a outros campos partidários, nomeadamente campos partidários, que detêm a maioria das câmeras municipais, PSD e PS, que começam a avançar para este tipo de processos e que têm a maioria das câmeras, é natural que, em curto prazo, a maioria dos processos não seja promovida pela CDU, para além de outras questões internas ao próprio partido, que, no fundo, nos vão chegando e que nos dão a ideia de que há alguma margem interna de limitação destes processos. E, portanto, a ideia é que a OP tem tendência em Portugal para atravessar os diferentes campos partidários, deixando de ser um processo que é propriedade de algum partido. E, se pudéssemos ver no limite, olhando para os partidos políticos em Portugal que governam autarquias, incluindo movimentos independentes, poderíamos dizer que, de todos os campos partidários, o Bloco de Esquerda é o único partido que, tendo uma autarquia, não desenvolve o orçamento participativo. Tem uma... presida uma autarquia, como sabe, e, nessa autarquia, não está a fazer o OP. Isto, digamos, em termos de limites, poderíamos dizer isto desta forma. Inclusive, já agora, que eu acho que vale a pena ficar aqui, estes dois que aparecem em 2008, esta cor que é que aparece, está resultando de uma coligação, são autarquias que são provenadas em coligação PSD, CDS, PP. Nomeadamente, são câmeras que estão a preparar os seus processos, como a Aveiro e Cascais. Podemos dizer, também, seguindo aquilo que foi a abordagem do Giovanni hoje de manhã, que apontava para 6 milhões de pessoas envolvidas em processos OP, ou que vivem em territórios onde se faz OP, digamos, no limite, poderíamos dizer que destes 6 milhões, 1 milhão seriam portugueses, porque é a população que vive, ou seja, se contarmos a população que vive nestes municípios, nestas freguesias, daria-se cerca de número. Obviamente, isto são cerca de 10% da população portuguesa, nem de longe, nem de perto, estão a participar nos processos, mas são pessoas que vivem em territórios onde são promovidos orçamentos participativos. E podemos identificar as experiências desde o município de Alvito, com pouco mais de 4 mil habitantes, até à capital do país, com cerca de 550 mil habitantes. Mas o grosso, digamos, das experiências está situado nos pequenos municípios entre até 15 mil habitantes. E depois temos aqui também... É curioso ver, porque há outras diferenças, como é o caso de Carnide, que tem cerca de 20 mil habitantes, ou São Sebastião, em Setúbal, que tem mais de 50 mil habitantes. Se tivéssemos aqui a Boalva Cacém, que já fez orçamento participativo, este número chegaria quase aos 90 mil habitantes. Portanto, são freguesias que têm dimensões reitoriais e posicionais muito grandes. Sintetizando, e portanto, para além do mapa, o mapa diz-nos muita coisa, mas não nos dá alguns dados essenciais. E vou tentar, até ao final da intervenção, estruturar-la em 3 pontos essenciais. Um que tem a ver com as motivações e as orientações para a criação dos orçamentos participativos. Um segundo ponto que tem a ver com as condições e os contextos em que estão a ser desenvolvidos. E um terceiro ponto, com os riscos e desafios que se colocam hoje aos OPs em Portugal. As motivações e as orientações dão-lhes claramente a indicação de que se está a trabalhar na construção de uma democracia de maior proximidade. Já vamos ver o que é que isto significa. O OPs só existe graças à vontade política dos eleitos. Está entre aspas exatamente porque é a tentativa de citar aquilo que é a opinião dos autárquicos que fazem OPs em Portugal. É que só existe OPs, e portanto sabemos que não há nenhum tipo de imposição legal nesse sentido, o OPs só pode ser feito existindo vontade política dos eleitos para fazer. E essa é a consciência que os eleitos que fazem OPs têm, ou seja, que não foi a sociedade civil dos municípios e das autoridades que vivem, que governam, que reivindicaram o OPs. Este OPs existe porque existe vontade política destes municípios, destas freguesias, mas não existe uma base social de reivindicação para que ela exista. O OPs é normalmente um espaço-tempo de auscultação de problemas e de propostas, o que significa que os processos, na globalidade ou na quase globalidade de processos consultivos, o que significa que as pessoas são auscultadas sobre propostas, mas não têm, obviamente, não têm poder de decisão sobre esses investimentos. E, portanto, isto significa que, em muitos OPs, na grande maioria, não é convido um efetivo debate sobre a questão orçamental. Discutem-se propostas e problemas, mas não há uma reflexão sobre a questão orçamental, sobre as receitas, sobre as despesas, qual é a capacidade de investimento, etc. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti